E o cara que ele gosta daquele artista, ele vai pagar para ir para o show daquele cara. Ou às vezes também ele vai, não, eu não quero, eu gostei desse CD aqui, mas eu quero o original, tem gente que gosta, eu também gosto. Mas quando que isso é acessível para mim, não é? De ter aquele livro, de ter aquele CD para mim, aí eu posso estar gastando, estar comprando, mas deixe que aquilo seja acessível, que caiba no meu bolso. Tem que ser uma coisa honesta, né? E a gente tem aqui a Espírito Livre também. Eu gosto de falar sempre da Espírito Livre, que é assim, é pioneira nessa parte de divulgar as informações de maneira livre. Vocês entram lá no site, baixam a revista, tem um monte de informação, tem um monte de pessoas colaborando para que a revista exista. A gente tem também o Wikipedia, que é mais de case do que o Wikipedia. Antigamente o pessoal passava na porta de casa vendendo aquelas, como chamavam aquilo, enciclopédia, né? Enciclopédia. Às vezes o pai da gente passava cinco anos pagando aquela enciclopédia lá, que ficava lá na prateleira empurrada, porque nunca ninguém leu aquilo. Hoje a gente tem a Wikipédia que tem muito mais informações do que aquilo, de maneira gratuita, de maneira colaborativa. E nem por isso o nome do site, ele não tem um retorno. Aqui embaixo tem os links, tá? Se depois alguém quiser, eu posso estar... é só mandar um e-mail para mim e eu transmito para vocês esses slides aqui. Tem os links ali desses locais. Mas é só pesquisar também na internet. É fácil, tá? Então é isso, pessoal. É respeito de liberdade. Esse tipo de liberdade que eu gostaria de estar passando para vocês, esse tipo de coisa que a gente não está atento hoje, que a gente precisa estar atento a isso, porque se a gente não abrir o olho, se a gente não estiver de cima, né? Esse ano tem eleição, gente. Esse ano tem eleição, então vamos ver quem a gente bota lá dentro. Se eles realmente vão estar trabalhando para os nossos interesses e não para o interesse deles, né? E não adianta nada também a gente colocar o cara lá e deixar ele fazer o que ele quer. Porque se eu não estou cobrando ele para ele trabalhar para o meu interesse, o que vai acontecer? Bom, se ninguém fala o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer? Porque eu vou fazer aquilo que eu quero fazer e pronto, não é? Então a gente precisa estar atento, precisa cobrar, precisa estar sempre acompanhando o que aquele camarada está fazendo para saber se ele realmente está agindo para o nosso interesse ou para o interesse de uma certa minoria. Tá bom? Gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, pela paciência. Essa palestra foi totalmente diferente de todas aquelas que eu sempre palestrei a respeito do software livre. Mas é um assunto que está hoje aí em voga e que vale a pena a gente estar antenado, procurar mais informações a respeito disso. Porque se a gente não tomar uma atitude hoje, amanhã pode ser tarde. Tá bom? Obrigado e... Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho, pessoal. Obrigado.